O like não é bumbum, então pode dar a vontade Outra coisa, o like é de graça, você não tem que pagar nada Só tem que tirar um tempinho na sua vida pra deixar o likezão E ver se ficou azul aí, hein Ó, só os humildes vai deixar o likezão Opa! E aí, man? O dia tá lindo, me solarado Uma desprezinha, cervezinha, churrasco Família tomada, sangue na balada E a sua, meu Deus, você tá meus aliados Pois é, essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser velho com ela Não faro o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Já na vida, pra nós se abraçar Essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar a cara Cuida de artista, todas elas querem dar É um músico ruto, na faixa e no brilho Sempre costurado com o corpo cheio de rito Sem nada, viva a vida, desistindo Arrasta pra cima que eu vou te contar seguido Essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser velho com ela Salvar o mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É um músico ruto, na faixa e no brilho Sempre costurado com o corpo cheio de rito Sem nada, viva a vida, desistindo Arrasta pra cima que eu vou te contar seguido Passando na brilho, se lhe manda eu encostar Fala que sua canção, mas no carro mais nada Tô na pista, na infra, é bravo pra me pegar Passando a mil, eu não fuga, quero rar Tem o tempo em peças, mas nada quer me dar Onde cê tá? Onde cê tá? Tem o tempo em peças, mas nada quer me dar Onde cê tá? Onde cê tá? Essa vida é muito louca, é, é E eu já fui ser velho com ela E eu já fui ser velho com ela